Excelentíssimo senhor ministro presidente deste excelso Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas ministras, ministro relator, excelentíssimos ministros, doutor procurador-geral da República, senhoras e senhores servidores, dignas e dignos colegas. O objeto das ações trazidas a julgamento é a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O alcance da presunção de inocência, norma constitucional fechada, está claro em sua literalidade semântica. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este excelso Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia, põe em risco a supremacia dos direitos e garantias individuais ao realizar interpretação axiológica com relação à redação tão clara da presunção de inocência, cláusula pétrea. Pois permitir a execução antecipada, a rigor do que ocorreu no caso isolado do habeas corpus, número 126.292, significa negar sua competência precípua de guarda da Constituição Federal. O artigo 283 do Código de Processo Penal está de forma irretocável em conformidade com os dispositivos constitucionais, principalmente com o preceito fundamental da presunção de inocência, ao dispor que o termo inicial para a prisão por sentença penal condenatória é o trânsito em julgado. E aqui nós temos duas verdades em contextos. A primeira delas é que se trata de uma cláusula pétrea. A segunda é sobre o significado de trânsito em julgado, dentro da sua clareza também. O esgotamento das vias e instâncias recursais. Ou seja, não existe dúvida com relação à redação clara da norma constitucional da presunção de inocência. Portanto, não há motivos para que ela seja mitigada em sua redação, para que ela seja mitigada como cláusula pétrea. Não há conflito principiológico entre a presunção de inocência e a igualdade e a ampla defesa e o devido processo legal, pois a presunção de inocência, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, ela se expressa pela liberdade e ela representa a dignidade da pessoa humana. O IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, apresentou manifestação na qualidade de amicus curi e, com essa manifestação, acostou o parecer de lavra do eminente professor doutor Renato de Melo Jorge Silveira, seu atual presidente, o qual, após enaltecer uma das maiores conquistas do Estado Democrático de Direito, aduziu que a garantia da presunção de inocência, na verdade, é garantia maior, verdadeiramente, da dignidade da pessoa humana. Em sentido contrário, o não respeito à presunção de inocência ataca mortalmente tal dignidade. A Assembleia Nacional Constituinte, atenta a mudanças dos agentes públicos nos três poderes, atribuiu proteção máxima aos direitos e garantias individuais, evitando que construções legislativas e jurisprudenciais causassem insegurança jurídica e instabilidade às instituições e à sociedade. Na verdade, não é o que temos visto no nosso país. O país enfrenta uma fase de discórdias quase patológicas. Ou seja, qualquer questão que venha a julgamento por opiniões daqueles que, tecnicamente, talvez não entendam, trazem um enfrentamento enorme à própria condição contra a majoritária desse tribunal. Tanto é que afetou, inclusive, esse julgamento. Nós assistimos, excelências, aqui o partido autor da ação. De uma forma incrível, mudar completamente de opinião. Por quê? Porque mudaram-se os ares, mudaram-se as luzes. Isso é inadmissível. Da mesma forma, a dota advocacia geral da União, no início, apresenta um parecer primando pela incolumidade, pela supremacia da cláusula pétrea. E, logo na sequência, por quê? Porque mudaram os ares, mudaram a força política, mudou o poder, singindo-se da arbitrariedade para a proteção de normas pétreas. Na verdade, excelências, da mesma forma, hoje haverá o pronunciamento da douta Procuradoria Geral da República, aqui representada por seu Procurador-Geral. E, na verdade, hoje aqui não se acusa ninguém. A Procuradoria Geral da República não atua hoje como um órgão acusador. Ela atua como fiscal da lei, como custos-leges, para zelar a incolumidade, para zelar a intocável cláusula pétrea. Ou seja, gera uma curiosidade, gera uma expectativa de que a Procuradoria traga luzes para este Excelso Tribunal e não, talvez, mudando os ares. Excelências, as Defensorias Públicas trouxeram aqui a realidade daqueles que realmente são afetados pelas prisões em execução antecipada, pelas prisões ilegais, inconstitucionais, que trazem mácula, inconteste, porque quem é que vai devolver a liberdade? É irreversível. E trouxeram também dados, trouxeram dados com relação ao percentual de acordos que são modificados no Superior Tribunal de Justiça. De 6.500 acordos, aproximadamente 55,4% tiveram algum tipo de modificação. O Instituto dos Advogados de São Paulo também trouxe estudo relevante e, na verdade, assustador. Por quê? Porque o acusado, no Tribunal de Justiça de São Paulo, deve contar com a sorte. Deve contar com a sorte porque... Estou concluindo um minuto, desculpe, senhor presidente. Deve contar com a sorte porque, de 57.500 recursos, acordos, analisados, existe uma taxa de rejeição no tribunal que varia de 16% a 81%. O eminente ministro decano desta Corte, de igual forma, também trouxe informação em seu voto de que quase um terço dos recursos extraordinários tem algum tipo de provimento. Diante desse cenário... Excelências, concluindo, eminente senhor ministro presidente. Diante desse cenário de injustiças patentes, da tragédia dos presídios, verdadeiras masmorras, fábricas de marginalidade, da insegurança jurídica caótica, por ser a prisão a última raça, deve ser cumprida somente após o trânsito em julgado. Diante da literalidade semântica, única, da cláusula pétrea, a vossas excelências, com todo respeito, não cabe relativizar, flexibilizar, personificar ou modular os direitos e garantias individuais e, com isto, tornar letra morta a dignidade da pessoa humana. E é por essas razões, excelências, que se roga, sejam, as ações declaratórias de constitucionalidade julgadas procedentes. Muito obrigado.